Vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento de três dormitórios totalmente mobiliado, decorado, box duplo, edifício de alto padrão com piscina, salão de festa, academia, sala de jogos gente, vale a pena conferir imóvel, é diferenciado, gente, já começa aqui com essa ilha de balcão aqui toda ela é de silistone branco estelar, dá uma olhada gente, olha só que top esse granito aqui essa nem é granito, é um silistone, uma pedra diferenciada, tá? aqui a gente já dá acesso de cara com a sala de jantar, sala de estar integrada aqui também prontinha, apartamento é de frente, três dormitórios, região nobre aqui da cidade de Capão da Canoa, aqui da praia, né? gente, olha que sala, eu vou ali mostrar pra vocês, ó, já vem do jeito que tá equipado, com televisão, com todos os móveis, toda a decoração gente, vou fazer um panorama aqui da sala em direção aqui à sala de jantar, dá uma olhada aí bonito apartamento, né? gente, além disso, nós temos aqui, ó, uma lareira ecológica a gás prontinha também, né? apesar de ser praia, de vez em quando aqui faz frio gente, olha que painel aqui atrás, top todo iluminado, com espelho aqui do lado vale a pena, gente, você vir conferir por que que eu tô gravando esse apartamento, gente? além de ser muito lindo, ele tem uma condição especial de pagamento estuda receber o imóvel de menor valor e estuda prazo direto com o proprietário aqui a nossa churrasqueira, gente, dá uma olhada aqui ela também é revestida com pedra aqui, com celestone e aqui também toda de MDF, ó aqui então é a nossa pia da cozinha uma olhada aí mais aqui na frente, então a nossa área de serviço completa já com máquina de lavar com balcão com nosso junker aqui um sistema a gás de última geração da Comeco gente, dá uma olhada aqui desse lado aqui a nossa ilha a gente tem um fogão com top aqui diretamente na pedra forno, micro, espaço tudo certinho aqui embaixo, tá? vamos conhecer agora, gente, a parte dos dormitórios deixa eu te fazer um panorama aqui olha só vamos conhecer os dormitórios? vem comigo então gente, então aqui é o hall de entrada do apartamento deixa eu dar de cara aqui com esse granito branco esse espelho aqui nesse vaso gente, detalhe olha o que é esse lavabo olha essa pedra aqui desse lavabo olha essa torneira top, né gente? vou mostrar pra vocês aqui olha que louco isso aqui, cara direto aqui na pedra e a pedra é toda de granito de mármore também iluminada, gente olha que top eu sei que alguns vão me xingar que eu deixei a torneira aberta mas eu já tô fechando, tá? aqui ó fechado papel de parede, gente lavabo é top agora eu quero te mostrar aqui o primeiro dormitório dá uma olhada aqui esse é o primeiro dormitório prontinho todo rebaixado em gesso o apartamento, tá? as aberturas são todas de PVC aqui o guarda-roupa espaçoso também aqui então a gente tem o banheiro social são três banheiros, tá gente? banheiro social banheiro social dá uma olhada ali o box aqui a gente tem a nossa esquerda o segundo dormitório essa bela cama de casal olha que bacana esse painel iluminado em cima aqui olha que show ali espera pra split gente, sem falar que nós estamos aqui numa das principais ruas de Capão da Canoa na rua C.P. tá? estamos a duas quadras do mar né? bem bonito esse dormitório aqui ele tem um espelho aqui, gente ó tudo bom? como é que vocês estão? vamos conhecer agora então a suíte vem comigo gente, aqui então entrando na suíte desse belo apartamento gente, olha o tamanho dessa suíte eu sei que aí vai parecer um pouco menor mas ela é bem grande bem espaçosa prontinha olha o detalhe desse lustre gente dá uma olhada aqui no carro da luz não vai dar pra ver direito mas é muito lindo esse lustre aqui da suíte gente olha esse painel com televisão atrás papel de parede bem iluminado top, né? um belo guarda-roupa deixa eu mostrar pra vocês aqui aqui então olha esse guarda-roupa top, né? gente, eu vou fazer algo que eu acho que alguém deve estar com vontade vamos botar a mão apertar aqui essa cabeceira muito legal cheio de pedrinhas cara show de bola gente ele tem uma condição especial de pagamento diferente, tá? gente, aqui é o banheiro da suíte dá uma olhada prontinho também top, né? aqui a parte do vaso gente, recapitulando apartamento de 3 dormitórios são 3 banheiros tem lavabo social com suíte, tá? é no nono andar totalmente mobiliado decorado condição de pagamento especial diferenciada estuda a receber imóvel de menor valor vale a pena conferir chama aí aproveita a oportunidade do covid o mercado tá aquecido tá se vendendo bastante imóvel coloque os seus rendimentos financeiros em algo que não tem preocupação não tem prejuízo o mais seguro é investir em imóvel gente deixo aqui embaixo todas as características desse belo apartamento desse belo imóvel só chamar muito obrigado por assistir até aqui deixe seu joinha se inscreva no canal e tchau e tchau